E aí androides do youtube, tudo tranquilo? Bom, hoje eu vou trazer a parte 2 do Implosion E espero que curtam todo o gameplay Inscreva-se no canal, comentem E vamos lá continuar o jogo pessoal, roda a vinheta! Então pessoal, a gente vai continuar aqui o gameplay Agora a gente vai para a fase 2 do capítulo 1 E o jogo está muito legal galera, vocês viram o primeiro capítulo Já deu aquela noção de como é que é o jogo E tem muito mais, tem muitas coisas ainda para ver no caso Muita novidade e tal, enfim No pressure, Jake Understood, Commander Control, o que é o status atual do Aza? Os dados que o sistema de alerta foi criado Estão de meio a forma de formar uma Super Aza Na razão, uma vez que está completo Vai levantar e tenta conectar com o ponto de alfa O ponto de alfa O ponto de alfa O ponto de alfa É atualmente 8,000 milho Dois precisar de ajuda, Avalon? O Shadow Wing é fútil e pronto Então, ali a gente teve uma conversa, né? O comandante dando todas as coordenadas Juntamente com o centro de comando Ó, vocês podem ver que agora nós podemos usar Um tipo diferente de arma, né? Que agora a gente pode usar essa metralhadora aqui Que já estamos equipados com ela É melhor porque aí a gente pode ter um Um ataque de longo alcance E isso é muito bom pra gente, né? Enfim É, vocês podem ver que não tem nada de diferente Vamos dizer assim, desses personagens da segunda fase A gente, como a gente está um pouco mais O pardo, vamos dizer assim Fica até mais fácil pra matá-los Porque a gente passou pela primeira fase Pegou alguns itens A gente acabou de pegar um também E... É, upamos o nosso personagem Então ficou bem melhor Ficou bem mais... É... Como é que eu posso dizer? Mais forte Isso, mais forte Tá certo Então... É... A cada fase que a gente for passando A gente vai ficando mais... É, forte Por ter... Por pegar itens fortes também Em cada fase Já que em cada fase Tem o seu boss Claro Não são todas as fases Que vai ter um... Um monstro mais forte Pra você matar E pegar alguma coisa Tipo essa aqui Mas aí... É... Vamos dizer assim A maioria tem É, você vai pegar um item mais forte Pra poder equipar o seu personagem Vamos matar aqui o búfalo Vocês podem ver Vocês podem ver que o AKP dele é bem mais forte do que o... O boss da primeira fase E... Eu tô atacando aqui E não tá nem descendo direito Se bem que tá no hard, né? Se você jogar no... No fácil vai ter... Vai descer bem mais rápido E até quase não sei a palavra Então... É... Deve ser por causa disso Que tá descendo o teu jogador Matamos ele aqui Nada de difícil, né? Mesmo que o AKP dele demore Bom, pessoal Eu vou parar por aqui, né? Espero que tenham curtido É... Inscreva-se no canal Comenta e compartilhe É... Não deixe de compartilhar Porque isso vai ajudar bastante O crescimento do canal É isso aí Bom Vou trazer mais vídeos de implosion E até O próximo vídeo Falou E valeu